Meu nome é Carlos Henrique, faço parte do Projeto Reza Brasil, Brasília, Certo, Itapuano. Bem, no seu primeiro Campus Party, a gente não pode deixar de elogiar a infraestrutura que nós participantes estamos tendo aqui ao participar do campus. O importante também seria a gente não olhar somente as palestras e oficinas técnicas, mas sim a integração entre as pessoas de outros países com o nosso próprio país e as pessoas de vários estados que vêm aqui, vários projetos sociais. Então esse evento acaba não tendo só um punho tecnológico, mas um punho social também. Isso a gente não pode deixar de negar e creio que ano que vem a gente vai triplicar a quantidade de participantes e com certeza esse espaço vai ser pequeno.